Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Desta vez me falo de uma história caricata que aconteceu no mundo da 82. Basicamente foi o dia em que o Sheik do Koweit invadiu uma partida no Mundial pelo simples facto de querer que um golo que o Koweit mamou fosse anulado num jogo contra a França. Antes de tudo, deixem o vossos like, compartilhem, subscrevam, ativem o sininho para não perderem nada e bora! Vai tomar o seu cu, velho broxa! Ontem estou exalando um bocadinho. O Koweit nesta altura atrasava uma fase em questões políticas que não era das melhores. O Koweit nesta altura estava em guerra com o Irão. Na altura, como o Koweit está inserido entre o Iraque e o Irão, nesta altura o Irão e o Iraque estavam em guerra e o Koweit optou por ficar do lado dos iraquianos e dos Estados Unidos. De tal forma que este país era cada vez mais militarizado e os grandes cargos, mesmo no futebol, foram atribuídos a generais. Na altura o cheque do Koweit chamava-se Fahd Al-Hammand Al-Sabah e vou chamar-lhe apenas de Al-Sabah para ser muito mais fácil pronunciar. Nesta altura, um forte investimento no futebol no Koweit, de tal forma que o Koweit ficou com uma das vagas de acesso ao Mundial atribuídos aos países da Ásia e da Oceania. O Koweit foi a única vez que participou no Mundial, pelo menos até hoje, não sei quando é que vocês vão estar neste vídeo, nunca se sabe se o Koweit pode vir a voltar-se a classificar. Pelo menos até 2022, foi a única vez que o Koweit se classificou. O Koweit, que chegou ao Mundial, como perspectivava-se que fosse o chamado saco de pancada deste grupo, que tinha Inglaterra, França e Checoslováquia. O Koweit, na primeira jornada, empatou um 1 com a Checoslováquia, do mítico Panenka, que deu o nome ao penalti à Panenka. E na segunda jornada, contra a França, a França que vinha de uma derrota 3-1 contra a Inglaterra, portanto precisava de uma vitória. E o Koweit vinha moralizado com um empate contra a Checoslováquia, na altura, era muito bom. Ninguém esperava que o Koweit fosse empatar com a Checoslováquia. Mas o jogo foi bastante fácil para a França. A França, com os 31 minutos, pelo Genghini, fez o 1-0. Depois, mais tarde, antes do intervalo, o Platini, ainda fez o 2-0. Depois, Didier Ciz fez o 3-0. Aos 75 minutos, o Koweit, ainda fez o 3-1. Depois deste 3-1, deu-se o tal lance caricato, em que o Platini passa a bola para o jogador francês, que faz o 4-1. Em que os jogadores koweitianos pediram um fora de jogo. E, na altura, pensou-se, ah pá, pronto. Foi mais uma desavença entre os jogadores e o árbitro. Nada de especial. Do nada, o Checo de Koweit deixa o relevado, acompanhado por militares, e ordena que os seus jogadores abandonassem o relevado. E fica ali a dialogar com o árbitro, que era subiético. Miroslav Stupar, em que ele disse que os jogadores koweitianos ouviram um apito e que, por isso, pararam de pressionar os jogadores franceses, pensando que tinha sido anulado. O árbitro soviético, mesmo sabendo que aquele golo era legal, anulou o golo, por temer pela sua vida. Depois ficou tudo sanado, o Checo de Koweit retornou à tribuna e o jogo continuou. Depois, aos 89 minutos, Max Saint-Bossi, francês, faz o 4 a 1. No dia seguinte, o árbitro soviético foi suspenso pela FIFA e o Sheik Hal Sabah foi multado também pela FIFA, apesar de o Sheik, depois, mais tarde, dizer que o futebol estava dominado pela máfia, apenas por causa de um golo anulado. Este foi o vídeo para os seus, vocês tenham gostado. Foi uma situação divertida que eu achei interessante compartilhar com vocês. Deixem o vosso like, compartilhem, subscrevam ao Tv5 para não perderem nada e tchau! Tv5 para não perderem nada e tchau!